Ó galera, isso aqui é o limite, ó Salto do lajadinho, reserva Paraná Aqui é o limite Daqui pra frente eu não me arrisco nunca mais Perigoso, ó Paredão Imensurável Coisa muito grande, muito feia Mas é Ó Daqui pra frente nós não vai mais É perigoso Mas A gente como é Aqui ó Aqui já é outra coisa Aqui a gente brinca e tal Aí ó Meu amigo Emerson Alessandra E a esposa do Emerson aqui A Julie Beleza? Eu vou subir aqui mostrando pra vocês Olha que coisa mais linda do mundo Isso aqui é natureza que Deus fez pra nós Olha só que coisa fofa Estou filmando pra cima Estou filmando pra cima Pra cima Olha que coisa linda Opo Demais Nós estamos em um precipício Olha só Olha só Paredão Queda negativa Não tem pra onde correr aqui As árvores, ó Meu Deus, é maravilhoso Ela se agarra Faz Olha lá Coisa fofa Beleza? Ele vai subindo aqui Ali ó Ali já pode Aqui já pode nadar Não é Não é raso? Não Mas dá pra nadar Aqui é tranquilo a água Mas ali pra baixo Onde vocês viram ali Ali é problema Beleza, galera? Já voltamos aí Aqui ó Subindo Saindo do E vamos tentar subir ali Pra ver Olha que coisa mais linda do mundo Que natureza de Deus Deus que dá É o rio Esse aqui é o rio Lajeadinho, né? Em Baú Em Baú Achava que era o Lajeadinho Lajeadinho dos pretos E E achava que era o O rio Lajeadinho Não Em Baú Coisa mais linda do mundo Natureza que Deus fez Lajeadinho dos pretos Muzica Muzica Música Tão cuidado Cair no asi Além da casa Ele foi lá pro baixo Ah não Aí pode entrar pra casa Não Aqui ó E aqui ó Não era Não, 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 não Tá, tá, tá Não, não, tá Tá de boa Esse seu é Pra�コ scrib carrots O meu é Mas eu não Não quero dizer que nesse Teou tomar cuidado Cara Deu Tem problema A mesma Que caís Por� Morria Tem que tomar Cuidado Cara aqui é bom entenderam escutaram o que nós estamos fazendo aqui ó daram um tombo e o risco de morrer se bobear morre pega ali para nós não tem mais nada aí né você vê que coisa tá coisa horrível graças a deus que não estava dando água o celular eu não sei como está funcionando é porque funciona porque ele é prova d'água mas eu não acreditava ele vai dar pau eu acho que ele vai dar pau celular e eu pedi que vai dar pau é porque você viu como é que foi como é que você se mata morre facinho cá e não tem que se fazer nem tem que fazer vou subir por aqui ó isso aqui é liso que tem um barro em cima da pedra é onde você se atola todinho daí você tá de óculos olhando e olhando para longe não tá olhando para perto meu Deus do céu olhando e estamos chegando em cima graças a deus estamos chegando aqui a e agora aqui olha só para você ver a planista água tudo isso aí de brabo olha para você ver agora beleza galera falou um abração se inscreva no canal Sérgio histórias de pesquisa aqui de reserva do Paraná da fineza aí piazada vão se inscrevendo aí beleza